Vem, te caça e te caça Quem sabe vai cantar! É melhor esconder essa nossa paixão Não, não Vão querer te julgar, vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar, você pode negar E eu também vou dizer que não Porque se a gente afirma Eu já tenho outra relação Quando a gente era feliz O mundo inteiro fez fofota Passei com o outro em tua porta Era que briga, era inveja, era tanta confusão Ou se parou Mas agora tudo bem, graças a Deus já resolvido É por isso que é melhor ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa se envolver na relação Vamos fazer o seguinte Quem gosta do nosso sentimento vai cantar Não vamos deixar ninguém saber É melhor deixar tudo em segredo Eu converso em mão de medo Não vamos deixar ninguém saber É melhor namorar escondido Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém saber Nada vai nos separar Nada vai ver É melhor escolher Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar Vão querer te dizer Onde vai nos separar E se alguém perguntar Você pode negar Eu também vou dizer que não Porque se a gente afirma Eu já tenho outra relação Canta Recife! Era intriga, era inveja, era tanta confusão Mas agora tudo bem, gostosinho Você pode escolher Ricardinho, China ou Rodrigo E acabar E acabar E acabar Com o nosso amor Não vamos deixar ninguém Não vamos deixar ninguém É melhor deixar tudo em segredo Eu confesso em mão de medo Da gente terminar Não vamos deixar ninguém saber Ninguém sabe ninguém saber É melhor namorar escondido É gostoso Nada vai nos separar Nada vai nos separar Que prazer mais uma vez estar com vocês Vem cantar com o nosso sentimento Vai! Por amar você Quero ouvir! Que delícia! Por amar você Fiz loucura, amarguei tudo Sem pensar em nada Por amar você Por amar você Eu brinquei com os meus pais Com meu melhor amigo Que tentou me dizer Que a sua intenção Era pegar o Rodrigo Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu me entreguei agora E agora você vem Me diz aonde foi que errei E nada Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora De verdade De verdade De verdade Quem sabe pode cantar De verdade Quem sabe pode cantar De verdade Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora De acordo com a minha vida Eu me entreguei agora Eu me entreguei agora Pra agradar vocês Porque vocês, mulheres São a razão do nosso viver Por isso que nós fazemos Essas canções bonitas Então para todas as mulheres Que estão aqui Te amo tanto Um dia sim, outro também Você briga como te vou sem Você grita comigo à toa Ferindo a relação Lavando roupa suja na rua Arruma confusão Agora é com vocês Três e quatro Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, 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 perdoa Mas eu juro Todo mundo cantando Então não briga mais comigo à toa Eu não tenho outra pessoa, não Nada nesse mundo vai nos separar Então não briga mais comigo à toa Eu não tenho outra pessoa Eu te amo tanto Nada nesse mundo vai nos separar Nada nesse mundo vai nos separar Para de brigar comigo Eu te amo tanto Coisas da vida Perder o jogo Quando a gente precisa ganhar Coisas da vida Depois da queda todo machucado tem que levantar Coisas da vida Para outra pessoa e ela não corresponde Coisas da vida A vida separou eu e você Construímos um castelo com sol lindo e amarelo Iluminando nosso quintal Mas meio tempo forte transformou nossa paixão Coisas da vida Sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz Como eu não Que é o fim De cá, comentações Primeiro jogo, quando a gente precisa ganhar Coisas da vida Depois da queda, tudo machucado Tem que levantar Coisas da vida Amar outra pessoa E ela não Tô me esconder Coisas da vida A vida separou eu e você Todo mundo cantando Construímos o castelo Iluminando o nosso quintal Mas veio o vento forte Transformou nossa paixão Em temporal Levou tudo que eu tinha A mulher que era minha E eu pensei que o tempo me curou Mas não tô aguentando O coração tá me cobrando Me culpando pelo fim do nosso amor Eu amo, eu sou da terra Eu te amo, eu te amo De meu tempo me curou Eu me culpando pelo fim do meu amor Eu te amo, eu me culpando pelo fim do meu amor Estou tão cedo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém Espero que ele te faça feliz como eu dou E eu não fiz Coisas da vida A gente tá muito feliz aqui hoje Nós estamos muito felizes, principalmente Porque uma rapaziada que é muito amiga nossa Uma galera que a gente gosta, que a gente tem muito carinho Que a gente viu o início de tudo lá no Rio de Janeiro Está aqui em Recife pela primeira vez Eu não sei se vocês conhecem Os nossos amigos do Tanamente Já ouviram falar? Os nossos amigos do Tanamente estão aí Cadê a rapaziada? Vem pra cá, chega aí Rony Chega aqui Ah, vem geral, fica aqui com a gente Fica aqui com a gente Fica aqui, toma conta, invade, invade Essa rapaziada aqui São nossos amigos e vocês ainda vão ouvir E ver muitas vezes aqui em Recife Porque são pessoas do bem Vem Imagina a samba Esse é o nosso samba Esse é o nosso samba Esse homem vai cantar Jogar na cama do jeito que eu sei E no palo te leva a loucura Entre a gente não vai ter pra escurar Quando eu tô apaixonado eu não sou comum Pra agradar uma mulher só três homens em um Sou romântico, sou atrevido Vai dar pro medo sempre eu contigo Tá na hora de assumir nosso namoro escondido Fica, escolha uma opção e fica Escolta o coração e fica Posso ser o que quer, seu amor e eu Fica, eu vivo sem você Fica, não quero mais sofrer Fica, posso ser o que quer, seu amor e eu Fica Fica, não quero mais sofrer Fica, não quero mais sofrer Jogar na cama do jeito que eu sei E no palo te leva a loucura Entre a gente não vai ter pra escurar Quando eu tô apaixonado eu não sou comum Pra agradar uma mulher só três homens em um Sou romântico, sou atrevido E eu prometo ser meu contigo E eu prometo ser meu contigo Tá na hora de assumir nosso namoro escondido Fica, escolha uma opção e fica Fica, escolha uma opção e fica Escolta o coração e fica Posso ser o que quer, seu amor e eu Fica, eu vivo sem você Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Posso ser o que quer, seu amor e eu Fica, escolha uma opção e fica Escolha uma opção e fica Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o seu perdão Sem que errei Arrependido agora choro Lágrimas caindo Veja que eu vim embora Tive tudo em minhas mãos Mas falhei Me pediram o seu perdão Sem que errei Arrependido agora choro Lágrimas caindo Veja que eu vim embora Bate palma, bate palma Pra na mente em Recife Recife, ó Esse é o nosso sentimento A mulher Não é brincadeira não Rodrigão Essa rapaziada é muito boa Lá do Rio de Janeiro também Nossos irmãos Com certeza Ô Rodrigo Obrigado Marquinho Toda rapaziada Ó, fica aí, fica aí Porque depois do show Tinha programação Todo mundo vem Vem, vem, vem Chama Vamos fazer o seguinte Só quem tá feliz Vai cantar agora Assim Você vai me tirando o som Vai Tô querendo até Lágar meu casamento Já pedi até conselho Teus meus amigos Mas ninguém sabe Quem me traz tanta felicidade Meu chão, a minha cara, a metade Alegria Alegria Caldeirão Dezesseis anos Eu vou me declarar com a voz do coração Vem Ajoelhar e dizer Depois te dar uma caixinha com o abel Eu vou me declarar com a voz do coração Agora você não pode ser doce Vai Ajoelhar e dizer Vem Vou te dar uma caixinha com o anel Feito das estrelas Ajoelhar e dizer Vejo, Manu Você Tá me tirando o sono Tô entrando Cuidado, menina Você vai cair daí Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho ao Ricardinho Que o mal não sabe me dizer Então a lei Dezesseis anos Vai Dém Quero ouvir vocês Eu vou me preparar, meu coração Pra você fazer o amor Ajoelhar e dizer Depois te dar uma caixinha com o alelo Que fez mais que eu fizer Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me preparar, meu coração Eu vou me preparar, meu coração Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me preparar, meu coração Eu vou me preparar, meu coração Eu vou me preparar, meu coração Que o grupo nosso, o sentimento tá na mente O caldeirão agradece o carente de você Que calor, que calor Esse é o nosso sentimento Eu fiz teu papel Quem sabe pode cantar, hein? Eu vou me preparar, meu coração Tá gostosinho, Rodrigo Eu vou me preparar, meu coração Desejo o querer no cama E vem na hora do prazer Dizem que me ama Não deixa ele me formar partido Nem tirar satisfação comigo Eu vou brigar, não vou gostar do que conhece Todo mundo sabe que você merece mais Eu vou me preparar, meu coração Quem sabe pode cantar, meu coração Ela me pediu amor Foi na minha casa De tudo que ela quis Que seu papel de homem Ela me pediu amor Canta nosso sentimento Se você tinha namorado Por que bater no meu portão? Não tem jeito Quando a monobra é perfeito Nem outro cara faz direito E sai roubando o coração Quero ver a galera cantando Que delícia, que delícia Que me procurou, me desejou, querendo cama Que me ama Não deixa ele me tomar, tomar partido E nem tirar satisfação comigo Obrigado, pois já tu me conhece Todo mundo sabe que você merece mais Ele aí nem te importa Eu sou fora da lei, não neguei Amor eu dei Sofreu consequência Perdeu e foi traído por incompetência Ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Meu amor eu dei Foi da minha casa pra matar a fome Tudo que ela quis, meu papel de homem Ela me pediu amor Eu sou fora da lei, não neguei Meu amor eu dei E esse meu papel de homem Não chora Não chora Eu não aguento ver menina chorando assim Léo, por favor Essa aqui, essa aqui Essa loirinha aqui Ah, é, é Tira a cobre é passada Cláudio Cláudio Opa Escolha uma menina desse lado aqui Escolha Ô, Angelo Rosa Uma menina da frente Uma menina ali da frente O segurança vai te ajudar O segurança vai te ajudar Ô Rodrigo Oi Escolhe uma menina ali de trás Já veio, ela mesmo Pode vir O Ricardinho já escolheu? Queria aproveitar a parada Mandar um abraço E agradecer a presença do nosso ilustre Diego Maurício Que aguentei, que aguentei Diego Maurício Jogador do esporte Está aí presente na Na Moral Tamo junto, moleque Tá vendo? O Júlio tá assistindo Tá sentadinho Por que você jurou Quem me amava? Porque mentiu Me escondeu que tinha o outro Alguém Aceitar essa parada Não vou aceitar Nem dividir você com o outro Alguém Porque sei que quem se envolve nessa história É traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar comigo Me dizer se vai largar outra pessoa Pra viver o nosso amor Se eu não Se eu não Vai te questioner Se eu não Sem medo de se arrepender Ele ou eu Toma decisão É ele ou eu O dono do seu coração Por que você jurou Que me amava? Porque mentiu Me escondeu que tinha o outro Alguém Eu não Eu não posso aceitar Essa parada Não vou Nem dividir Você com o outro Alguém Não quero mais Não quero mais Terigoso Não quero mais Não quero mais Porque sei que quem se envolve nessa história É traído ou traidor É traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar comigo Me dizer se vai largar outra pessoa Pra viver o nosso amor Se eu não Vai ter que escolher Se eu não Sem medo de se arrepender Ele ou eu Toma decisão Ele ou eu O dono do seu coração Brincel Se eu não Vai ter que escolher Se eu não Sem medo de se arrepender Ele ou eu Toma decisão É ele ou eu O dono do seu coração Diz pra mim quem bota No teu coração É um só Só pode um Ou o pretinho ou o branquinho Você gosta do pretinho ou do branquinho? Dos dois Dos dois? Aí complicou Aí fica difícil Aí eu vou ter que cantar uma música pra ela Eu achei que você amou muito assaiada Tá merecendo Novinha Safadinha Pode pique assada aqui Eu fiz pra tu Quero ver Quero ver Vou passar um pouquinho de ódio Pra não machucar o seu corpo Quero ver Quero ver Escorreta 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 Vou fazer o seguinte Continua o show que eu vou levar ela pra conhecer o camarim Pode rapidinho? Pode rapidinho? Ah, tu não pode hoje? Não tem importância não Depois do show você vai conhecer o nosso camarim, tá bom? Não vai embora não, hein? Espera aí Por quê? Hoje é o seguinte Hoje é o seguinte Não tem hora pra acabar O Augusto tá ali Augusto, vem aqui por favor Rapidinho Rápido? É rápido É rápido Por favor A gente quer agradecer Aqui De coração Esse cara que virou irmão do nosso sentimento Que abriu as portas do Nordeste pra gente É o idealizador da festa É o idealizador do Samba Recife E espero que esse ano nós estejamos também E fiquem ligados no Caldeirão Caldeirão é o bispo Ah, não Fala você com as suas palavras, por favor Da sua boca Pera aí Próximo show do nosso sentimento Confirmado Samba Recife Uou! Então é o seguinte Hoje é aqui Aniversário do Caldeirão 16 anos É tudo ou nada Então é... Te amo O banyard Mas sóثado desi O banyard Eu sou a banyard Catch É tua namorada E seu namorado O amar em quem é santo Disse que malha não samba onde ele bem Essa história louca E não, que eu me pego Sabe? Que você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando e não quero saber te derradar O nosso caso não dá mais pra nos passar Não fica com você Mas chega de namoro escondido Quero ficar com você Pagiada de hoje, bem-vindo Pague esse cara agora pra brigar comigo Eu deixo ela pra viver Quem sabe quanta vem Não dá mais pra brigar um grande amor na minha vida É tudo ou nada E mostra agora que você tá decidida Se empregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz também não tem outra saída Canta nosso sentimento Namorada, mas tá sabendo Que eu estou traindo ela com você Namorada, mas que ela tá me amando Disse que vai dar confusão quando ele vem Já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando e não quero saber te derradar O nosso caso não dá mais pra nos passar Mas chega de namoro escondido Mas nada de romance proibido Pague esse cara agora e vem ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto com ti Todo mundo cantando, hein? Não dá mais pra brigar um grande amor na minha vida É, 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 tudo ou nada Mostra agora que você tá decidida Se empregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz também não tem outra saída Não dá mais pra brigar um grande amor na minha vida É, 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 tudo ou nada Não dá mais pra brigar um grande amor na minha vida Não dá mais pra brigar um grande amor na minha vida Se empregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz também não tem outra saída Quem tá feliz dá um gritão Todo mundo cantando, vai embora Muito lindo, muito lindo Vem cantar com o nosso sentimento Mais uma vez, assim vai Eu te dei valor Mas você mentiu pra mim a todo o tempo Eu te dei valor Mas você brincou com o meu sentimento Mas foi por amor Que eu aceitei tudo que fez com o meu Mas foi por amor Que eu fechava os olhos pra viver contigo Vai cair! É, então Eu tentei viver assim Mas foi em vão Que não tem como enganar O coração O coração Que não sabe como te esquecer Pegue suas coisas, vai Que imediatamente vai, embora, sai Não quero mais ouvir falar teu nome Cansei Por você eu parei Pegue suas coisas, vai Que imediatamente vai, embora, sai De hoje em diante eu não quero Mas vou Tentar de uma vez Que amei Que amei Eu te dei valor Mas você mentiu pra mim a todo o tempo Mas você brincou com o meu sentimento E eu aceitei tudo que fez comigo E eu fechava os olhos Olha, eu quero dançar com ela Eita! Traz ela no palco, eu quero dançar com ela Eu tentei viver assim Mas foi em vão Ela, ela Não tem como enganar O coração Que não sabe como te esquecer Vai Vai Pega suas coisas Não quero mais ouvir Com você eu parei Vai embora, sai Eu não quero mais Eu não quero mais Vai, vai Que acaba Vai embora, sai Não quero mais ouvir falar teu nome O teu nome eu cansei Com você eu parei Eu parei Vai embora, sai Hoje em dia Hoje eu não quero mais Vou Pena de uma vez Acabou Mais uma canção Vamos fazer o seguinte A gente aguardar Pra cantar só no samba Recife Mas como Augusto já confirmou Então vamos fazer um ensaio A gente quer ver se a galera conhece As músicas novas Do DVD Liberdade Então, velho Essa noite eu nem duro Olhando a lua Tô sozinho Outra vez A cura é lua Quando eu tava namorando Eu ficava comparando Lembrando de você Eu fazendo amor Contigo era perfeito E com ela era séria Será sem jeito Eu preciso de emoção Da loucura Da paixão Eu preciso de você Porque Amor no carro Amor na roda Ela nunca quis Por um ano Enganando E a luz Que erra E com ela se enquadraram E contigo era tudo ao contrário Tinha séries da aventura Por isso é emissão A mistura Mas não tem É de uma relação O nosso lance era tão quente Com o corpo de um adolescente E saudades do amor Da gente Deixa o amor dar pra cá Descenda a minha alma Veja minha boca Abagunçando a cama Faz amor comigo Até o amanhecer A felicidade que eu não procuro Está em você Deixa o amor dar pra cá Descenda a minha alma Deixa o amor dar pra cá Faz amor comigo Até o amanhecer A felicidade que eu não procuro Sem você Amor Deixa o amor dar pra cá Posso voltar pra casa? Tem um ar condicionado lá no quarto? Tem? Tá geladinho o quarto? Eu quero dormir com você hoje Posso dormir com você? Eu quero dormir com você hoje Posso? Posso? Então eu vou dormir na sua casa Tiago? Tiago Pena So��� Aconheceu, eu só penso em você É tão forte o meu querer Eu não pra deixei de te amar Agora eu sei que eu era tão feliz Mas foi eu mesmo quem não te quis Quantas vezes tive que chorar Diz o que fazer pra salvar a nossa relação Meu bem, sem você na minha vida só ninguém Você é a luz que ilumina a minha instala Amor, o nosso caso amor É paixão, é sentimento, é sobrenatural Nossa história foi escrita sem final Nada pode ser fácil Quem vai estar na Samba Recife, canta Fica comigo Que coisa linda, que coisa linda Fica comigo Por favor, me engana, continue Sem você na nossa cama Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Te perdido Amanhecer 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 Diáculo Graçóis Quem te ligou Te deixou com assustar Tão nervosa Desligou o telefone Eu posso até morrer Eu posso até morrer Eu posso até morrer de amor Eu mereço ser Não chora Vou embora antes de amanhecer Só vou deixar Só pra você lembrar Só pra você lembrar Agora eu sou o teu bem Agora eu sou teu bem Com mim e teu caso Eu não vou Eu vou esperar Amanhecer Eu vou esperar Meu coração tem graça a ti Te esquecer Te esquecer Quem te ligou Quem te ligou Uma hora dessa, hein? Safada Hoje é o seguinte Quando acabar o show aqui Vai ter festa no camarim Do nosso sentimento, hein? Hoje a festa não tem hora pra acabar Essa vai especialmente Para todas as Gostosas Diga-se Cheia de mania Vem Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Não, não Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Vem, vem Eu estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Vai, vai, vai Cheia de mania Cheia de mania Cheia de mania Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Então me ajude a segurar Essa vai me gostar de você Que delícia Que delícia Que delícia O sorriso do pretinho Quem tá feliz Dá um gritinho Quero ver a galera Eu aceito ser o seu picante Você não quer Me diz Eu aceito ser o seu picante Você não quer Alô, Neymidia, um beijo, meu querido Rapaziada do grupo Camisa 10, tamo junto Esse nosso amor bandido é tão gostoso Vai! Sempre é bom parar de casa Não chora, bebê Nosso caso é desse jeito pra fazer pra sempre Vão dizer que isso é errado Só que hoje é tão comum Canta nosso gente morrendo Bicho na boca, fazendo loucura Tirando a roupa Tirando a rua Sem ter hora de lugar Eu sei que pro mundo Isso é verdade Eu sei que eu morrer é que você é namorado Mas acontece Meu Deus não morrer é que você é namorado Vai! Não existe ninguém pra tirar na primeira pedra Eu aceito o seu favor Então eu vou dar uma voz Você aceita o seu lugar de animais Se a gente vai demoromar Se a gente vai demorando Se a gente vai demorando Esse nosso amor Mas vai que hoje é tão comum Somos até Não, mas eu tenho uma solução pra isso aí O que importa é a cor da pele Se você tem a pele morena Tem o cabelo lourinho, pretinho, alisado ou cacheado É o que importa O que importa é a cor da pele E o louquinho? Louquinho, chega mais Fala comigo Pra quem vai o seu beijo especial? Quero mandar um beijo e um abraço Eu tenho um abraço primeiro, um abraço Um abraço, tem alguém tricolor aqui? Ah Quero mandar um abraço pra galera A torcida do Santa Cruz E o teu beijo? O beijo vai pra todas as mulheres Que cantaram com o nosso sentimento Nessa noite Isso, tirou onda, moleque Ô, Ricardinho Ô, Ricardinho Por favor Vai ali Deixa eu falar Fala Antes de tudo Eu queria mandar um alô Pra torcida jovem do esporte O primeiro É tudo nosso, Mané Valeu, Diego Maurício Diego Maurício, aí E pra quem vai o teu beijo especial Nessa noite maravilhosa? Eu queria mandar meu beijo Paz Moreni e Paz Pretinha E ele Ô, Rodrigo Esse é o cara aqui do papel de homem do nosso sentimento Todo respeito Manda um beijo aí, mano A torcida do Náutico, tá aí? Meu beijo especial dessa noite Vai pra todas as novinhas Pode parar, Rodrigo Nada, não vem com essa história de novinha, não Primeiro Primeiro que novinha não pode Pode Outra coisa Novinha não aguenta Tudo bem Deixa Deixa a parada pra Pra quem vai o teu beijo O teu O teu